Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Me escrevem perguntando qual o livro para começar a aprender sobre a Inquisição. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o tema da Inquisição e querem compreender melhor a questão da Inquisição, questão histórica em torno da Inquisição, a Inquisição e seu mundo, inclusive, questões históricas, teológicas, enfim. Eu recomendo para começar a aprender esta obra aqui. A verdadeira história da Inquisição, do Rino Camilleri, autor italiano, muito bom, muito bom mesmo. Rino Camilleri. São 160 páginas dessa obra aqui, que fala desde o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, o contexto histórico desse estabelecimento, sobre a Inquisição medieval, sobre a questão das penas. Você tinha, no caso, muitas questões básicas de penas na Inquisição. Tinha também a questão do aspecto do poder temporal dentro dessas penas. Ele explica muito bem. Tem pessoas que, infelizmente, ainda confundem o que era da Santa Igreja Católica, o que era da questão do poder temporal, poder espiritual versus poder temporal. É uma questão que as pessoas confundem direto, vale? E acabam, no caso, colocando na costa da igreja coisas que são do poder temporal. É um erro historiográfico muito grave. Fala sobre a questão dos Templários, Joana d'Arc, Inquisição na Espanha, Inquisição em Portugal, Inquisição na Ibéria, Inquisição Romana, Inquisição Protestante. Fala sobre o caso Giordano Bruno, Caso Galileu Galilei, Caso dos Anabatistas de Minster, das Bruxas. São 160 páginas e muito conteúdo. É uma obra, assim, que você vai gostar bastante. E aqui, também, ele deixa a cronologia no final. Muito bom. Para você começar a aprender sobre Inquisição, é claro que depois tem outras obras. Tem outras obras. Eu vou tentar, no caso, gravar vídeos falando sobre as obras da Inquisição. Eu tenho algumas aqui, na minha biblioteca. Vou tentar trazer aqui para vocês com o tempo. Mas é uma obra para você começar a estudar. E já para acabar com qualquer calúnia, qualquer panfletário mentiroso, anticatólico, que vão lá e pinçam alguma besteira, que algum tendencioso inventou sobre a Inquisição. Tem muita coisa inventada, muita coisa distorcida, e muita coisa que também as pessoas olham nos filmes, na ficção, e acham que, no caso, cabia na vida real. Mas não. Inclusive, você tem documentos que mostram coisas totalmente contrárias. o que aconteceu na Itália, Espanha, Portugal, nas Américas, enfim. Vale aqui nós olharmos com uma lupa sobre a Inquisição. Rino Camilleri, autor italiano, gabaritado, grande estudioso, professor, pesquisador, historiador, etc, etc. A Verdadeira História da Inquisição, da editora Eclesiária. Deixo aqui de dica para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, se você quiser me seguir no Instagram, arroba Ribeiro Católico, tá bom? Um forte abraço, até mais, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve. Tchau, tchau.